Após sete anos, a Lava Jato é extinta sob a justificativa de que é institucionalmente frágil e produz suspeição sobre os investigadores. Isso acontece no exato momento em que começa a andar no STF o processo de suspeição dos procuradores dessa mesma Lava Jato para investigar o ex-presidente Lula. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O ano era 2013 e o Brasil vivia um forte e estranho processo de convulsão social. A saúde, a educação, os direitos civis, a desigualdade, a pobreza, a miséria, etc., sempre foram muito piores daquele ano para trás e a esquerda escolheu justamente aquele ano para organizar o maior protesto da história recente contra tudo aquilo que estava ali. Em 2013, a pobreza, a miséria, a desigualdade e o desemprego, por exemplo, estavam percentualmente no patamar mais baixo da história deste país e assim mesmo eclodiu uma onda de protestos convocada pela esquerda contra o primeiro governo de esquerda que o Brasil tivera, considerando que a presidência de Dilma Rousseff foi continuação da de Lula. Matéria divulgada pelo site da TV Pública Britânica BBC revela quantos avanços o Brasil teve nos 10 anos de governos do PT que se completavam naquele ano de 2013. Em 2002, último ano de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil ocupava a 13ª posição no ranking global de economias. em 2011, chegou a ser o sexto maior país em termos econômicos. O IDH do Brasil, que era de 0,649 no início dos anos 2000, chegou a 0,755 em 2013. E o coeficiente de Gini do Brasil, índice que mede a desigualdade nos países, nos cálculos do Banco Mundial, passou de 58,6 em 2002 para 52,9 em 2013. Foi o maior processo de distribuição de renda da história brasileira. Apesar disso tudo, o Brasil saiu às ruas para protestar contra Dilma Rousseff e ao fim de junho de 2013, a popularidade dela, que antes do protesto era de até 79%, caiu para 31% após umas três semanas daqueles protestos de esquerda focados no governo de esquerda do país. Naquele momento de pressão política, então, Dilma cometeu um grave erro. A Toque de Caixa aprovou sem vetos projeto de lei que listava uma série de instrumentos que poderiam ser utilizados pelas autoridades policiais para comprovar a existência de organizações criminosas, como o uso da delação premiada, de escutas, do acesso a registros de ligações telefônicas e de e-mails, de grampos, de quebra de sigilo, da infiltração de policiais na organização supostamente criminosa e de atividades de investigação. Nascia ali a Operação Lava Jato. O nome da operação deve-se ao uso de um posto de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita investigados na primeira fase da operação, na qual prendeu-se o doleiro Alberto Youssef. A operação que deu origem a tudo nasceu em julho de 2013. Dali em diante, a Lava Jato virou uma unanimidade nacional, chegando a absurdos 94% de aprovação. Tudo começaria a mudar, porém, quando um grupo de jovens de Araraquara invadiu grupos de mensagens usados pela Lava Jato e por Sérgio Moro. Ali descobriu-se montanhas de irregularidades que culminariam com a briga entre Moro e Bolsonaro e o encerramento da operação pelo Procurador-Geral da República, sabidamente manipulado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 13, assim, ocorreu o histórico desmonte da Lava Jato por ação do Procurador de Bolsonaro, sob a argumentação de que a Lava Jato age de forma suspeita contra os investigados, sugerindo a falsificação de provas, por exemplo. Minha amiga, meu amigo, aí está. Eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Música